Que amiguem a maldinha daqui com vocês é rico de fazer isso e sejam muito bem-vindos ao mais uma fantástica amizadeira e amiguinhos do ultimo episódio de nobis na f... Faca da Feira Popular! Aliás, começámos logo com boxe. Armar a puta como se o mundo tivesse a terminar. Depois do boxe, acabámos por ir até ao cinema e ajudar quem? A nossa nova namorada. Que para mim ela parece-me ser uma bex. Boa chuleca! Tivemos que limpar a fila para ela ser a primeira a ir, porque ela tem mania que é princesa. Fomos na escola para a Feira Popular e ainda lhe pagámos a entrada. Tivemos que lhe pagar um plus, porque andámos lá esticado ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos. Vocês cumpriram o objetivo de ontem. Antes de ontem 5 mil likes no mesmo dia bateram. Ontem 5 mil e 500 likes vocês bateram. Hoje vamos tentar 6 mil likes. Será que conseguimos? Vamos a pouco e pouco. 500 a 500, o gente vai lá. Bom, amiguinhos, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Não faço ideia. São que horas? São 11 e meia da manhã? 11 e meia da noite? Hã? Ou acho que está de noite, não dormimos. No último episódio dormimos? É, já acho que não. Gravámos só e não acabámos por não dormir. Bom, vamos ter que ir para a cama, ok? Vamos começar em beleza logo o dia pela manhã. O que é que a gente vai fazer? Acabei de ver ali um alarde na parede. Vamos já assinar o alarde. Vamos armar a puta que eu não dormi. Olha os papados! Para ver o que é que isto vai dar. Segada de certeza. Por isso, culpa. Está feito. Bora, está a puta armada. Ninguém viu. Siga, 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 siga. Vai, saio, saio, saio. Está tudo ardeiro. Está tudo ardeiro. Pires, pires, pires. Bom, amiguinhos. O que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma guarda facauta aqui. Vamos ter que ir até a cidade outra vez pelos vistos. Antes das aulas começarem. Acordámos cedinho. Vamos só ver se temos aqui bicicleta. Não temos aqui bicicleta hoje. Vamos arrancar a fundo. Vamos ver que missão é que nós temos para fazer. Vamos ter que ir lá à frente. Por trás do supermercado. Se não me engano é no sítio do boxe. Onde nós no episódio passado treinámos ou andámos a fazer aquele campeonato de boxe. Que para o Rick foi muito fácil. Temos limpo aquilo. Vamos fazer já aqui um tricicis. Vamos embora. Puxar o carvão como se eu tivesse de terminar. Os carros nem sequer metem as rodas no chão. Isto é tipo um regresso ao futuro. Calma sou polícia. Também não é porque se ficarem nervosos dessa maneira. Vamos até aqui. Vamos ver o que é que nós temos de fazer aqui na cena do boxe. É só abrir o olho. Calma. Calma. Que o Rick primeiro tem que procurar onde é que é. Calma. O que é que tu queres panuco? Boxe? Again? Precisa de uma suéter o aquaberry. Você pode comprar a suéter aquaberry na loja de roupa. Ok. Vamos comprar uma suéter. Porque pelos vistos vamos fazer parte de lá da cru deles. Onde é que é a loja de roupa? A loja de roupa. A loja de roupa. A loja de roupa. A loja de roupa. É aqui para o lado direito. Ok. Vamos comprar uma suéterzinha aquaberry. Ok. A loja de roupa é para aqui. Certo? Certo. Consegues? Não é muito salto. Tu nunca consegue saltar para aqui. Só sois maluco. Bom. Ok. Uma loja de marca de roupa. Aquaberry. Hello there. Está tudo bem contigo? Não queres dar a gente? Bom. Vamos ver que raio de roupa é que temos aqui para comprar. Tronco. Aquaberry. Que é esta? Oh my god. Isto é feio para caras. O que é que eu tenho que andar com esta suéter do aquaberry? Zez. Como... Era muito mais difícil uma camiseta. Uma jerseyzinha. Motherfax. Zez. Mangas compridas? Ou mangas curtas? Mangas compridas. Assim. Para ter pelo menos um bocado mais de grif. Não é? Vai ter que ser assim. Mangas compridas. Ok. Vamos comprar. Ah. Era bacana. Era eu conseguir se calhar mudar estes calções. Que as calções ficam feitos para caraças. Diz-me só que, diz-me só que tens aqui uns calçõezinhos que não tens, aqui não posso, aqui só posso, só posso comprar coisas, só posso comprar suéteres aqui, é, só vendem suéteres aqui, vocês não vendem mais nada aqui, raio de loja da treta que vocês têm aqui que só vendem isto, meu, como é que é possível, bom, bora, siga a Zézio, aí a Zézio esquece, ah, não consegui fazer aquilo por isso, aí a Zézio, vou me apanhar para ir para a escola, se calhar é melhor dar-nos o que é da Fuckout aqui, não é, Rico? Hoje é outro dia para não irmos às aulas, bora, 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 isso, hoje é outro dia para não irmos às aulas, no último episódio falhámos às aulas de matemática, ok, bora, vamos subir para aqui para o piso de cima e começar, os ovos, é a missão de dois, aí está ele, aí está ele, claro que apareceu, curto, 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 curto quem é o hat-trick, curto, 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 quer dizer que está a estesa de um carapá e que as minicas do meu berrito, não é? Ok, vamos atirar, eu tenho a impressão que vamos atirar ovos e há aquele professor beba de coitado, acho que é dele que ele está a falar, mas vamos ver o que é que isto vai dar, bom leve os ovos para casa, nós temos ovos, temos, está aqui olha aqui Ok, então o que é que nós vamos fazer, vamos ter que nos pôr aqui, filha da mãe meu, son of a fucking zé, vai-te lixar a polícia, eu queria se estava a um lado aqui, vai-te lixar meu, tu apanhas-me a treta, percebes ou não, não apanhas nada, oh my god, não é que estás a meter rico, estás a meter bem, isso, era mais rápido bicicleta, mas não temos bicicleta, vamos ter que ir com o nosso skate, fazer o que, vamos ter que ir até a casa do outro maluco lá acima, Tentar perceber o que é que vamos fazer aqui, talvez se virarmos para aqui, sai daí zé, deixa passar, já já vou zé, bom vamos ter que ir até lá acima, até a casa do outro maluco e vamos ter que tirar os ovos para a casa de alguém, para a casa de não sei de quem, deixa-me ver se eu estou aí para o ciclo certo, estou, estou aí para o ciclo certo, siga, bora, onde é que será a casa dele, será esta aqui à direita, será a outra casa lá mais à frente, deixa-me ver, Ok, é a outra casa lá mais à frente, e nós entramos ali pela parte da frente, zé, the nouveau riche, tem mania que são ricos, estão tensos de ser um carapau, vais ao figurifico deles para comer, não tem nada, mas não, tem grandes cadarões, tem grandes carros, são os maiores barros, aí está ele, então zé, Ah, vai-te lixar zé, bora, ok, já cá estamos, isto vai dar cegada, pelos vistos temos novos amigos, Got the eggs Hopkins? You bet, give them to me, take them, smash it, now tell me Hopkins, is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend, legal, yeah, ok, yeah, just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything, whatever, Tad, your family is your business, don't lie Jimmy, you said Tad was probably a hermaphrodite without me, A hermaphroa what? Já cá faltava isso, don't act dumb, you said his mom was also legally his aunt and that he probably had webtoads, I don't, well, just only on one foot, Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You, 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 you've been ruined about me, let's get this papa! Oh, meu Deus, a sério zé, e porquê que isto tinha que correr mal para o meu lado? Porquê que isto tinha que correr mal para o meu lado? É essa a pergunta que eu faço. Porquê que isto tinha que correr mal para o meu lado, vocês só vão dar uns cornos zé, percebes ou não? Toma lá disto, toma lá disto, toma lá disto, só vou correr mal para o vosso lado que é que os manda falar com o outro, o que é que é para fazer agora? Aí, quem é que me está a tirar o objeto, alguém me consegue explicar, não? Onde é que tu vais? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Olha, olha para aí que este é BDS! Este é... É BDS! Vamos lá disto, meu, mas que chave, meu, deixou-me sair, meu, agora se calhar pensavas que eu ia ficar preso aqui, não? Saio do quintal. Mas queres, também queres levar uns cornos? Queres levar, queres levar, queres levar, queres levar, queres levar, queres levar nos cornos? Queres levar nos cornos? Queres levar nos cornos? Meu Deus, meu! Olá! Atá, amore! Olha que eu tive problemas com o teu primo zé, essa onde tu andas a papar tu e o teu primo tem o que dizer. Vais dar um beijinho? Só um zé, só um cujo não leva beijinhos à boia, não tens? Não? Será que se eu lhe sacar um beijo sem ter as flores, ela me dá um beijo? Atá, amore? Um beijinho, só um, só um. Um beijinho só, só um boicinho pequenininho, não custa nada? Ah, que que achas, amor? Deja-me trocar uma saliva assim, agora? Oh, uau, Jimmy! Você realmente sabe o que estás fazendo, né? Zé, será que eu consigo agarrar naquele carro tal ali? Era bacana de gente conduzir aquilo, não é? Deixa eu ver se dá. Eu acho que duvido muito, mas... Pois, deu bem, pareceu que isto não dava para conduzir-nos para aqui. Um cartão, ela agora não vai largar, é? Vai andar sempre atrás mesmo, pelo que me parece, é isso? Então vá, bora. Vamos arrancar, o que é que nós vamos ter que ir para fazer? Espera aí, o que é isto? Cachador, sacó. Ah, o que é que eu vou fazer, Zé? Vamos voltar para as aulas, porque já andamos a faltar muitas aulas. Vamos ter que ir aqui até o ponto do ônibus, ok? Vamos ter que ir até aqui e apanhar o alto ao carro para a escola. Será que nos vai levar para a escola? Não faço ideia, bora. Ok, estamos cá, pelo visto trouxemos-nos até à escola, não foi nada mau, bora. Vamos ter que arrancar porque já estamos a ter aulas. Olha, este carro já não sempre há pena, meu. Como é que é possível, Zé? Eu vou conseguir saltar as duas. Querem apostar? Tal? Ah, era só saltar mais um. Vamos, bora. Vamos para as aulas. Ai, já é uma e meia de tarde. Bem de ontem. As aulas é onde? É no piso baixo? O que é que é? Ah, não me digas que é o quê? English again, meu. Shut the fuck up English, meu. Oh, come on, Zé. English 2, meu. Oh, vá lá. Outra vez consegui passar o English 1, não foi nada mau, né, Zé? Olha para esta, a talteza, a boca toda arrebentada. Os dentes já devem ferrar, meu. Bom, junte as letras para formar não sei o quê. Oh, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Fixe, talvez, não? Fixe. Good show. Fixe está fixe. Gift. 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 Good one. Guish. Guish. I'm afraid that's not English. Guish. 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 I don't think that's in the dictionary. No, no. Tish. Try again, James. No. Tif. 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 What's tif? That has to be some sort of slang, yes? Tif. Tif. Ah, Zé. Tif. Frag again, James. Ah... Tig. Frag again, James. Ah... T. Frag again, James. No. Ah... Tis. Frag again, James. Ai, Zé! Gui. Gif. G... Git. Frag again, James. Não. Gis. Frag again, James. G... Git... Oh my God! Is that a... What the f***? Tente mais, James! O que o f***? Não tem isso? Isso não tem? Assim? Não é assim. Ah, estava a ver! Tente mais, James! Fique, fique, fique! Isso é certo! F***! 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 S***! S***! Uma boa! Tente mais, James! S***! 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 Das tem que dar, James! Deve ter que dar, James! Conte mais, James! Conte mais, James! É IF IF não tem duas letras vantais Olha Zez, isto é a palavra, meu, IFC, meu Ah, thank you, Zez Prova-se novamente, James Prova-se novamente, James Prova-se novamente, James Vamos, James, aplica-se um pouco mais difícil César, se é complicado, mofoca-me palavras que a gente nem sabe quais é que são Os cães estão a brincar com a nossa cara, não estão, Zez? Só pode, meu Bom, vamos continuar Falhámos a aula de inglês, que se lixo Segredo desbloqueada, toca do burro, toca do não sei o quê O que é que era aquilo, Zez? Não sei, mas vamos ver, temos uma nova missão Bora, vamos ver que raio de missão é que nós temos agora Toca do burro, WTF, toca do burro Vamos ter que ir até ao nosso coiso, é? Vamos ter que ir até ao nosso, ao nosso dormitório Que raio é aquela cena? Toca do não sei o quê, segredo desbloqueado? Esse ricosão Bora, ah, não cais, fucking Hopkins, WTF, quer dizer Bora Ok Corrida no vale Que raio de fucking corrida é que a gente vai fazer, Zez? Ei, Pete Onde está todo mundo? Oh, Jimmy Oh, Jimmy É você É? Eu acho que você quer matar o Gary, agora que ele se tornou a escola contra você Não, mas esse Gary é um merda de novo O Gary vai saber o que está acontecendo com ele O que está acontecendo com você? Nada Não tem nada Bem, você está sentindo aqui, assistindo a TV por você, como um perigo Algo Algo está na cama? O que está errado? Bem, por um momento eu tive amigos Só um momento Você e o Gary O Gary não é tu mesmo, eu posso a vida usar contigo Você é um psicopata Ah, vamos Então, vocês me me bullyingu mercilessamente, mas, ao menos eu não me deixei E agora eu estou de volta de minha própria E estou muito legal de ser um dork E estou muito dork de ser qualquer coisa de outra Você não está em sua própria Onde está ele? Na bicicleta de bicicletas, em Olho Bulwerth Vale A bicicleta de bicicletas Por que não disse isso? Vamos lá Corrida de bicicletas Vocês vão para ver, Zez Vamos até lá, vamos até lá, vamos até lá Siga, siga, siga Corrida de bicicletas, balhotos Vai ser bem é que quer, não? Eu acho que vai Pegue uma bicicleta Se deixarem, claro Ah, aqui está Aí, Zez Está logo uma bicicleta de bicicleta de bicicleta Agora eu esqueço O que eles viram Ah, deixa-me ver Onde é que é? É na praia Vai até a praia Até com eles Siga, Zez Sempre gostei Por que brulhei? Bora Zez, vocês são muito talentos Olha aqui como é que se passa por vocês Bora Siga, siga, Zez Esquece Esquece Bem chegado Já partiste o vidro? Bem Se calhar melhor da casa do que eu estava cá até aqui Antes que eu vou fazer Sarei, seu polícia Vai se alinchar, meu Sério? Se eu vou puxar cartelina, Zez Se eu vou puxar carvão Se eu vou puxar carvão Onde é que é a praia? É agora aqui à esquerda? Deixa eu ver Acho que é agora aqui à esquerda Será que dá para me tirar para a praia? Ai, esquece isso, Zez Esquece isso Ai, Zez Corrida do bicicleta Oiden 100% Já esco vocês vai dar cegado Não vens Vamos lá Vamos ter que ganhar Este gajos tem uma mania meu, onde é que é para ir agora, quase não era, e era ali por cima, acho eu não era, dava para dar ali um salto, mas não vamos inventar, vamos nos manter na pista, olha ali um elástico, eles apanhar um elástico ao mesmo tempo, ui, menos um 85, ok, bora, sempre para puxar carvão, estes caras não levam nada, esquece isso, ainda até tem pista de bicicleta e tudo este jogo, como é que é possível, sempre para dar carvão, sempre para dar carvão, sempre para dar carvão, sempre para dar carvão, bora, 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 e eu estou a ouvi-los aí atrás me incluidinhos a mim, não é, não sei nem é essa, mas não vou levar nada, esquece isso, esquece isso, se tentarem passar para mim, vou logo dar um soco num, vou logo dar um puta de um soco num, vou logo virá-lo ao contrário, dou-lhe logo a suma puta de um numa ar fechada, aí vai alguém que lado a mim, não vai, deixa-me lá abrandar um bocadinho, para ver, quem é que eles chegam perto de mim, eu estou a abrandar e tudo, ah, Zé, vamos a ganhar isto, estás à espera que eles cheguem perto de ti, depois de repente é a meta, vais perder, não é, Rico, bora, sempre a puxar carvão, siga, 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 isso, e quanto mais 10, quanto mais 10 nem está, mais longe ficas deles, bora, isso, isso, gente, isso, Zé, esqueçam, estes cais não levam nada daqui, nada, 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 bora, 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 para onde é que é, a ver se não te perdes é de caminho, eu estou a mesmo colados a ti, vai espalhar o caminho e eu vou para ti, bora, 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 bora O que é isto, Zé? Vem lá e vejam-me em qualquer momento. Eu tenho o seu troféu. Será que o gajo vai ter uma bicicleta para nós? Será que vamos ter um patrocínio, já que somos o maior aqui da nossa escola a andar de bicicleta? O gajo não nos vai dar uma bicicleta toda ao pé? Vamos falar com ele agora. Para de mim. Para de me empurrar, Zé. Para de me empurrar, Zé. Para de me empurrar. Para de me empurrar. Para de me empurrar. Para... Para de me empurrar. Faz-se a voz, Zé. É só não meteres comigo que está tudo bem, Zé. Para. Para. Briga na praia. Sim, você quer pegar um C785. Então, desmantilhe-o e recouple-o com um 767 em titânio. Muito caro, mas... O que é que eu tenho que fazer para conseguir isso? Realmente? Eu ia pegar o 976 porque eu pensei que ia me parecer importante entre a minha grupo. O 976? O que? Você é uma garota? Oh! Aqui é o garoto que ganhou a corrida! Você veio para o seu trofe, não? Não. Aqui ela está. Maravilha. Puxa de plástico, coberto em aluminum, com o nome de seu nome desmantilado. Excelente! Olha isso. Um monte de caras que associações que estão trabalhando em mercados. Fábio! Eu amo quando as pessoas conhecem seu lugar em vida. Pessoas em vida não estão na minha toileira, você confiante. Que divertido, coberto! Você ainda tem associações de toileira no seu trailer? Eu não poderia imaginar isso. Vocês são um monte de caras, não é? O que você tem? Traga-o! Um bom trofeo! Deixa eu ver. Ah! Come on! Come on! O trofeo é meu, Zé! Oh! Fuck you, Zé! Parem com isso! Onde é que eles estão? Pegam o seu trofeo? Onde é que ele está? Claro que é, Zé! Bora! Anda! Bora! Vamos até à praia, Zé! Vamos até à praia tratar da saúde a estes gajos! Mas estes gajos pensam que levam alguma coisa? Ok? Carreitam eles, meu! Vou lá mesmo no cantinho da beach, é isso? Bora! Eu vou tratar deles, sem problemas! Sem problemas, Zé! Sem problemas, Zé! Sem problemas, Zé! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! E, pá! Para de me atirar ovos, Zé! Faz a voz, Zé! Vamos lá disto! Tu já estás do chão! Vamos lá disto! Tu! Vais tombar! vai chumar sai daqui não é cá e tu também leva tu também leva para com isso meu eu não posso aviar em todos dá-me ajuda vamos lá tu já foste vai daqui toma lá toma lá toma lá toma lá disto eu vou buscar aquele gajo lá em cima que deve ser o teu não olha a sério que me fiz assim nessa banana toma lá disto toma 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 oh my god que eu vou acabar com a tua raça sai daí para eu viar nele eu vou pegar muito tranquilo mas eles pensam que agora pegam no meu troféu parece que arranjámos novos amigos a cada episódio estamos a fazer grupos novos amigos não a capacidade máxima agora precisas da minha ajuda olha aqui a ajuda que eu tenho para dar olha aqui ajuda que eu tenho para dar olha aqui Ajuda! Que eu tenho para te dar! Toma! 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 Toma ao lado isto! Toma ao lado isto! Toma ao lado isto! Toma ao lado isto! Toma ao lado isto Zé! Vai-te lixar meu! Bom Zezocas temos que passar! Temos que ir para casa porque já são o quê? Sete e meia da noite! Faltávamos às aulas! Vamos começar amanhã! O dia da amanhã bem mais calmo Zez! Vamos começar o dia logo a ir às aulas! Bom vamos apanhar o autocarro para casa aqui! Ok! Depois aparecem sempre uns desgraçados a quererem ajudar! Eu não quero ajudar a ninguém! Eu só quero levar a minha vida sequedinha meu! Não se esqueçam! Seis mil likes! Eu acredito! Vamos até o dormitório! Agora vamos nos deitar! Quer dizer! Anda bem a gente na rua! Mas eu aproximo destes gajos! Eles começam logo a mandar vir comigo e dizer que já estamos fora de horas! Isso! Bem chegado! Bora! Vamos dormir! Ah! Vamos mudar também esta roupa! Só antes da gente se deitar vamos lhe dar assim! Bem! Bem chegado! Só naquela Zez! Só naquela! Só naquela! Só mesmo para a malta também não se deitar antes de mim! E não tem mais horas de cama do que eu! Para amanhã quando for a aula! Claro! Vamos lá mudar aqui! Deixa lá ver o que é que eu vou fazer aqui na cabeça! Vamos deixar a cabeça como está! O tronco! O camisola interior! Jaqueta marrom! Não! Aí agora vamos ter que estar aqui este tempo todo a ouvir o alarme despertar! Né Zez! Vai dar uma raca! Que assim que eles caçarem! Ah! Vai lá! Já parou! Ah! Deixa eu ver! Vamos andar assim! Assim! Não! Vamos andar assim agora! Ok! Pernas! Vamos mudar as pernas para calças jeans casual e vamos deixar de estar os ténis! Ok! Está feito! Bora! Vamos nos deitar! Está a puta armada! Né? Ok! Vamos nos deitar e vamos passar para o dia seguinte! E vamos começar logo a ir às aulas no dia seguinte! Vê como é que o Rickson se vai safar! Ai! Aquelas aulas de inglês são uma treta Zez! Né? Pfff! Aquelas aulas de inglês são mesmo uma treta meu! Bora! Vamos só nos meter aqui com alguém! Talvez com este aqui não? O que é que vocês acham? Ah! 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 É bem bem que quero atrofiar com ele! Tu! Ai! Falhaste! Ah! É verdade! Será que se eu... Se eu usar as cenas com este... Ah! 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 Como é mas acho que a puta está armada! Ainda não começaram as aulas e já está tudo atrás de tudo! Não queres! Não me esquece para! Ah! 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 Desculpa! Oh meu Deus! Deixem mais um eterno! Desculpa, desculpa! Calma! Quer que fiz um segundo? assim tá bem já não tenho mais nada pelo homem que ainda tirámos uns gays ao chão bom Zé para onde é que é as aulas hoje não faço ideia, deve ser aqui agora para direito, ai curti mesmo esta parte que cegada vamos para as aulas oh my god tu és teu maluco tu és teu maluco Ainda lhe tirávamos uma enxagrafia. Vamos para as alas que é no piso de cima e vamos ver que raio de alas é que vamos ter hoje. Nem sei, Zez. Bora. Já estou cá. Já estou cá. Já não pode apanhar. Ui, arte 2. Arte é fixe. Peguem os seus blocos. Ok. Vamos embora. A professora da arte é boa zona, Zez. Não, não é. Bom. Flutuador. Blá, 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 blá. Nem faço ideia. Iniciar. Ah, já me lembro. 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 Bora. Tentar novamente. Bora. Ok. Está feito. Ui. Bem jogado. Ui. Ok. Bem jogado. Alma. Calma. Ok. Bem jogado. Bem jogadinho. É sempre bem jogado. Oh, fã, 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 fã. Vão. Ai, a tesoura anda atrás de mim. É isso? Nem percebi o que é que é esta história da tesoura. Ok. Ah Rick, tens de ser mais rápido e mais concentrado, ah folhão Zé, come on, oh monestora, deixe-lá repetir meu, oh, Zés, é fixe esta prova de Zé, não é, mas não correu assim tão bem, bom, bem, o que é que vamos fazer, temos uma missão qualquer, não sei uma, não é, já a de skate aqui de cima, se é mandar já um fucking o ali lá para baixo, mas sim, também, vocês curtiram? Ah, não é todos os dias que vocês veem o Rick, vão fazer um ali-zão, então, mas há o que, há cenas para fazer aqui dentro, o que há para fazer aqui dentro, há aqui uma missão, será onde, na cantina, aí lá em cima, será, e aí cá em cima, que raio há para fazer aqui, Zé, veste todo assado, O que é que passa contigo? Que vim todo assado o gajo bombar Matador de ervas UUUUUURRRR Que és tu Zé? Parece aquele beijó dos Simpsons Devo lá da fábrica Não se tente lá vim e vim e me ajuda O que queres, senhor? Por que me enviaste? Eu enviaste-te? Oh, sim, eu fiz Olha a planta, garoto O que é que tem? Magnificante, não é? Linda! Estava a tirar uma aqui em casa, sem dúvida! A Crácula Maxima Fortissima Fortissima Uma rara e preciosa Venus Flytrap Infelizmente Há um garoto nessa escola Darby Harrington Que foi entregue uma planta De seu pai Seu pai não é um bom homem Sério? Darby não é um garoto Eles mantêm essa planta Para belitar a minha coleção Há dois lados Para a biologia, filho A vida E a morte E a morte Eu faço-me claro? Muito claro, senhor Você quer me matar o Darby Harrington Eu vou ficar direto Não o garoto É a planta, garoto A planta Ah, certo Vamos ter que arrebentar com a planta dos outros Agora de que forma eu não faço ideia Galera, é chegar lá Disfarce de Mauricinho O que é que é um Mauricinho? O que é que é um Mauricinho? Eu preciso de uma planta O que é que é um Mauricinho? O que é que é um Mauricinho? Não faço ideia Mas vamos nos disfarçar De Mauricinho Vamos ter que ir aqui disfarçar de Mauricinho O que é que é Mauricinho? Conseguem explicar a gente? Vamos ter que ir até A nossa cena Tentar perceber o que é que é um Mauricinho Ok Vamos ter que ir disfarçar-nos de Mauricinho O que é que é Mauricinho? O que é que é Mauricinho? Deixa eu ver se temos para aqui a roupa Roupas O que é que é Mauricinho? Mauricinho Oh my god Agora Fantasia de Halloween Pijama Ninja vermelho Traz customizado What the fuck is a Mauricinho? Conseguem explicar a gente? Não Tarefa atual Vista Ah Um sweater aquaberry É na parte dos ricões Ok Isso é que lhe chamam Mauricinhos Corte o seu cabelo Não sei Ok Isso cortar o cabelo não Mas a sweat Ainda vá que não vá Então vá Deixa-me lá ver aqui a sweat Onde é que está a puta da sweat Teclas música Polos Corte Jersey Vermelho Musculos Banda Baseball Aquaberry Aqui está ela Ok Está feito É isso? Corte o seu cabelo Ainda tem que cortar o cabelo Ainda por cima Oh my god Sério Vou ter que cortar o cabelo O meu cabelo estava tão fixe César Agora vamos ter que cortar o cabelo César Vamos ter um episódio grande Por isso espero que vocês realmente tenham esses likes Como se o mundo estivesse a terminar O que é ver? O apoio que vocês dão Ontem castigaram o riquezão Que ao meio-dia eu não consegui gravar bullying Fui lançar um episódio de Overwatch que já tinha aí E vocês gravaram aqueles 100 dislikes Está mal da vossa parte Hoje vocês podiam compensar o riquezão E vamos ter um episódio bem maior Mas ok Vamos ter que cortar o cabelo ali à frente Ok Ok O next corte ao cabelo Eu já lá cortei o cabelo E vamos ter que nos vestir de Mauricinho Sério? Bora É agora aqui Bora É isso? Ok Mauricinho É aqui Que raio de corte de cabelo é que temos que fazer meu? Raio de corte de cabelo é que é? Bom menino? Elegante Espera aí Deixa-me lá sair Para tentar perceber Vista um suéter Corta o seu cabelo no salão em old old Mas tipo O cabelo tipo que? Consegues me dizer não? Que tipo de cabelo é que eu tenho de cortar e como? Bom menino Bom menino Ah tem que ser cabelo abertinho Ok Tem que ser abertinho Zé Já percebi Tem que ser o cabelo abertinho Ok Então vá Está feito Siga É isto? Será que já está? Venha de volta qualquer hora Entra na casa de Arrington Desforteçado de Morris Isto vai dar cegada Para fazer isso Ok Anda Sobe Zé Então suposto que não sobe essa bocaria Curto Agora temos cabelo a mauricinho Oh my god Era o que me faltava agora termos cabelo a mauricinho Podíamos ter cabelo de muita maneira Agora a mauricinho Zé E vamos ter que matar a planta do outro Ah Estou bem O que é que isto faz Carreira que é a casa do outro É lá a frente para a esquerda Ok Vai Eu acho que vou começar a andar de bicicleta Bicicleta é melhor Só que a gente ainda não tem bicicleta né Zé Isso Bora Ah nunca tínhamos vindo para aqui Pois é Aí Estás mesmo um skater Vou te dizer olha para isto Bom Bora Temos de entrar da casa dele vestidos a mauricinho Falco Vivo Então Zé Está tudo bem contigo mauricinho Ah Sério Só estás a aviar no homem Oh my god Só estás a aviar no homem Era para aviar no homem Não Era para aviar no homem Não sei se era Mas já estamos a aviar nele É isso Qual champs é 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 Qual champs Sabes dizer a gente Que champ é que tu és não Sabes não Olá Olá Qual champs Qual champs é Explicas a gente Qual é o champ que tu és não Encontra a planta premiada Ok Vamos ter que dar o get a fuck out daqui Ui mas vamos ter mais chegado é isso E se eu fizer tipo Isto Está feito Ok Boa Bem 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 Rico Vamos ter que ir para onde agora Oh my god Estás entalado Rico não estás Ei Zez Isto é muita porrada Juro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma lá disto Anda Agarra-te ele Agarra-te ele Agarra-te ele Agarra-te Agarra-te-o Nem entuparam E agora Carraio Como é aqui Vamos ter que subir para o piso de cima é isso Está fechado Está fechado Está fechado Oh the hell Como é que a gente vai para o piso de cima Conseguem explicar ao rico não Talvez por fora tem umas escadas não Ahá Tem aqui umas escadas Como é que a gente vai fazer isto Use veneno para destruir a planta Tipo Tipo peixe veneno Ah o veneno está ali em cima e ela não se fecha com aquela Ok Ui nova arma a sério Será Para Não Zé Isso não dispara E ai estou tipo a acertar ela Ah estava a ver que não Zé Para Isso Agora antes que eles venham Bem Isso Mata Carraio de planta Bem Isso Antes que eles venham Que é para dar-lhes o gueto a faca alto aqui Bem jogado Bem jogado Mas viste esta planta deve ser carnívoro não? E agora Tens de talvez Já sabia Sabes jiu-jitsu Sabes a treta É tu sabe Sai Toma disto Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Isto vai ser complicado Vai Zé Toma Este já está no chão Toma chão 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 Toma Tu sabe jiu-jitsu Mas tu sabe jiu-jitsu Da parte de quem Consegue explicar a gente não? E tu Toma lá o jiu-jitsu Toma lá disto 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 Tô fechado a que 7 chaves Estes carros Não me deixam sair Será? Ah Não vai imaginar Ninguém Vem És o melhor Apartei tudo Pois não era para tir irem mais Mas tu estás a amar tudo Tá bom Está quieto Ah Deixa sair Vai Não ls Vh Existe alguma coisa a saber É بدro Passeio A casa do dono, não é? Não sei se era para partir, se não era, mas já está partido. Olha, está tudo partido, Zez. A sério, mas como é que está fechado a sete chaves? Eu vou ter que usar mais uma bombinha explosiva, não é? Ah, foi, Zez. Ei, 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 deixa-me sair. Não quero ir com o sonho. Deixa-me sair, por favor. Que o caminho é embora, Zez. Estou cheio de pressa. Ah, a porta está fechada a sete chaves. Vamos lá, disto. Toma, uma Coca-Colazinha. O Ian está a acertar os ovos. Toma-me lá para o chão. Toma-me lá nessa boca, como deve ser. Toma-me lá nessa boca, como deve ser. Nem que vais te levantar. Toma-me lá disto, tá? E agora, e agora, e agora? Vamos ter que usar outra bombinha não sei onde, né? Não tens mais bombinhas. Não tens mais bombinhas, não vais conseguir sair daqui. Seu cariço está toda fechada a sete chaves. Está fechado cá dentro. Não consegues sair, vai, Rick. Não dá, está tudo fechado. Não deixa sair, vai lá, já está aberto aqui. Bora, bora, bora. Não, não, não. Piru, 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 piru. Piru, nunca mais chegada, Zés. Quero, de que? Ah, tu ainda quer sopa, é isso? Não vá, bora dar só sopa. Este, tudo. Vamos lá. Sopa. Nessa boca. Vai, vai. Escorne. Que é para não tens a mania. Que és mau, Zé. Percebes ou não? Está feito. Capacidade máxima, sim. Sim, está bem. Tem mania que são maus, estes gajos. Mauricinhos, Mauricinhos, não levam nada, Zés. Mais de 30 dólares aqui para a conta do Rico, o resto é conversa. Mesmo há bequens. Bora, Zés. Vamos bazar. Estamos na escola, não é? Entretanto. Vamos fazer o nosso savezinho da ordem. Isso. Estou muito skatista, não sabem? Dar só aqui uma volta aqui à rotunda. Só para mostrar a elas como é que se anda de skate. Não é skatista, é skater. Rick, você já sabe se faz falar com ele, não é, Rick? É skater. Se és que é skatista, estás entalado, não é, Rick? Bom, Zezocas, o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada, Zé. Já nos sofámos. A escola está ué da concorrida, está ué da gente. Hoje deve ser sábado ou domingo que está aqui a malta toda aqui fora. E nós vamos fazer o nosso savezinho da ordem, não é? Não tem nada a saber. Já conheces mais ou menos a escola de core e tal e tal. E está sabe, não é? Pumba, bem jogado. Isso. E vamos fazer o nosso save. Bom, amiguinhos, espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. De vôlei. Claro, isso é só para eu ficar descansado aqui. Porque é barulho. Porque é barulho. Vamos só fazer aquele savezinho da ordem. E vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de rebentar aí com esse botãozinho do like. Eu vou ficar atento a vocês. E vemo-nos no próximo episódio. Zé, 40 minutos hoje de episódio. Com vocês é Rick Fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.